Diretor armazenamento no distribuição Samex Saturlina Simenez Aetetan Rousseau imorulado categoria 100 Nabe Samex, e de down-elela Ia-ona, estoca, amortu-catu-sia Wal-on-ulo-resim-sia Caporcento lima-nulo-resim-tolo Rousseau categoria Cerenay, aimoruc-ser, nibe-sia Disponível, amortu-catu-sual Wal-on-ressim-ida Mabez Saturlina explica o estoque Out-nebe Ia, Samex e-ona processo Compras, niang, nebe-laudadam Ia aprovisionamento Minha armazenção, a situação do stock não é que tem a armazenção agora. Total, produto, tudo, não é que tem a armazenção. Quase, saiba, 53% do stock. Não é total, tudo. E tem a armazenção, produtos, medicamentos, insumos médicos, consumidores, laboratórios. E temos parte especialista, produtos especialistas. Então, a categoria, a gente tem a armazenção, mas total, não é que tem o stock, não é que tem o stock. Não é que tem o stock, não é que tem o stock, não é que tem o stock. E cada categoria, por exemplo, vai medicamentos, não é que tem o stock. Não é que tem o stock, não é que tem o stock, não é que tem o stock. Não é que tem a armazenção, mas também distribuiu, ter pedido, se facilitar, só de ser, não é que retém uma aprovação, ou se direção nacional farmácia. Não é que tem a armazenção, são estendidos, e facilita a necessidade médica, e não é que tem o atendimento para o paciente. Cicira, e fizenebabo aniseito lei de Jemen.